Que isso bebê, tu és muito guapo, essa rebolada, me deixa muito louco, me pede safado, a rapa na rapa Se eu quero ir embora, me diz mais um pouco, puxa o seu cabelo e meia neblina que faz a jacuzzi do cine privê Tu solta a fumaça da marijuana e agora a muito louca vai ficar você Seu olhar sincero de baixo pra cima me ganha, eu sei tu sabes que tu não é santa Tu tira as blagas pra me chupar, se retorcer toda diz não aguentar, pede com carinho